Música 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 Toma a sequência do Pui Toma Chupa pra poder safadona Toma a sequência do Pui Toma Chupa pra poder safadona Toma a sequência do Pui Toma Tu quer saber que essa cê vergonha Pergunta pra mim na pena Tu quer saber que essa cê tá puta Pergunta às a mim na pena Quando a antiga é o campeão A salvada seria em pena Quando a antiga é a boleta A tia é a tia que me conta Pergunta para a clear Nãoốc pra poder safadona A tia que me conta Eu e melhoria com a diva roupa, poxa, tDonald éida, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL